Fala galera do Cavaco Bandola, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cavaco Afinação de Bandolim no YouTube. Hoje eu vou passar uma dica super especial para você que toca na afinação tradicional, Ré, Sol, Si, Ré e deseja simular os acordes do grande mestre Carlinhos do Cavaco que tocava na afinação de bandolim. Lembrando que todas as sextas-feiras tem um vídeo novo aqui no canal, então inscreva-se já, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E para passar essa dica eu conto com a presença ilustre do grande mestre Wanderson Martins. Para quem não sabe, há alguns dias eu fiz uma live super especial em que ele passa essa e várias outras dicas. Com vocês, Wanderson Martins. Eu ficava aí com o Carlinhos e o Manel. Mano, o Manel, duas pessoas maravilhosas. Eu gostava muito do, claro, do Ré, Sol, Si, Ré, do Manel. Nas posições com dissonâncias, o Cavaco, em uma afinação de bandolim, eu não sentia muito. E o que aconteceu? Eu comecei a adaptar os acordes naturais com a afinação. Então, esse sustento dele é muito importante, é muito maneiro. E a batida contínua do Manel... Estou dizendo, eu não podia, eu queria pegar os dois. Então, o que eu fiz? Eu adaptei os acordes do Manel, do Carlinhos, né? Sim, sim. Naquelas coisas mais marcantes. Quando eu gravei em Mulheres, o pessoal achou que era aquela gravação de bandolim, né? Sim, sim. Teve mais repercussão, né? Eu botei aqui na cor... Quer dizer, isso é idêntico, né? Sim, sim. A pessoa sabe que parece... Com homenagem ao Carlinhos, que eu... Sim, com certeza. Por exemplo, aqui na afinação de bandolim. Mi menor. Fá sustenido com sétimo. E si menor. É idêntico o som. Então, a primeira vez, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi Mulheres, eu pensei comigo, nossa, o Carlinhos, ele tocou demais. Primeira vez que eu ouvi. Aí depois eu fui conhecendo. Não, não. Peraí. Nesse disco gravaram Mané, Alceu e Wanderson. Pô, então... Aí eu comecei a investigar. Aí vi a sua carreira. Falei, poxa, esse cara aqui, ele faz alguma coisa diferente. Mas ele não tá tocando na afinação de bandolim. E é o cavaco tradicional. Aí que eu me liguei. Pô, ele faz algumas... Usa, né? De algumas técnicas que realmente absorvem, né? Esse timbre, né? Do Carlinhos. Então, sensacional. É mais uma... É um incentivo, né? Na verdade, pro pessoal também. Que, de repente, gosta da afinação de bandolim. Mas, por algum motivo, não quer tocar mesmo na afinação de bandolim. Então, tem essa possibilidade, né? Que você ensinou pra gente aí que realmente fica sensacional. Foi uma homenagem que eu fiz pra ele. Eu falei, poxa, eu gosto tanto dele. E gosto do Manel. E, galera, eu não quero ficar levando dois cavaquinhos pra cá e pra lá. Então, eu vou fazer, vou adaptar. Aí adaptei. E deu certo, né? Porque eu já gravei assim, tocando esses acordes. Eu e o Alceu já gravamos. Depois o Carlinhos morreu, né? Sim. Aí eu fui gravar lá. Gravar na... Aí o Alceu faz a afinação, né? Ele faz a... Só o C. Aí eu fiz esse acorde de bandolim. Ficou legal. Ficou show de bola. Foi maneiro. Poxa, e foi bacana. Eu falava assim, é dois em um. Sem dúvidas. E aí, galera? Gostaram desse vídeo? Curta, comente, compartilhe com seus amigos. E vamos manter acesa a chama do cavaco afinação de bandolim. Valeu, galera!